O que eu falo com o morto? Só não sei explicar. É que o hospital... O que eu sei da linha? Então... É isso. Acabou. O que foi? Tá olhando o quê? Se você quer realmente me ajudar, tira a Cícero e o Edith daqui de casa por uns dias, por favor. Pô do caralho! Dois, mais! Cícero! Eu falei que eu não sei, cara! Você vira, porra! Acorda, Stênio! Estênio! Respira! Respira, Stênio! Anda! O que você fez? O que você fez? O que você fez? É elezinho. O que você fez? O que você fez? Obrigado.